Pessoal, meu nome é Vitor Graciavalente, eu sou o coordenador do Centro de Estudos para o Nervoso Autônomo, um grupo de pesquisa vinculado ao Néstor de Marília, já é cadastrado, ou seja, IPQ, e nesse vídeo curto eu vou explicar bem brevemente o que é a variabilidade da frequência cardíaca. Esse termo eu vou abreviar por VFC, tá? A VFC é um método não invasivo que consegue descrever as oscilações dos batimentos cardíacos e desse modo fornece parâmetros importantes referentes à modulação simpática e parasimpática sob a frequência cardíaca, sob os intervalos L e L, ou seja, é uma medida de um dos componentes do sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo regula também a liberação de rena pelos rins, o volume de enchimento da bexiga, o estado de vasoconstrição dos vasocinios musculares, periféricos, deslatação da pupila, várias funções isiológicas. Por isso, se eu falo que estou analisando a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca, eu não considero correto você dizer que está analisando atividade do sistema nervoso autônomo. Você está analisando somente o controle autonômico da frequência cardíaca. Ok, e a primeira coisa para a gente ter uma ideia do que é essa variabilidade da frequência cardíaca é a noção de intervalos R e L. Aqui no slide, vocês podem ver uma descrição bem rápida sobre o que é o eletrocardiograma. Bem rápido, a onda P corresponde à despolarização dos átrios, ou seja, a contração dos átrios. Complexo QRS já inclui a repolarização dos átrios e despolarização dos ventrículos. E aí nós vamos chamar a atenção para essa onda R aqui. Vamos ver a onda R aqui, e aqui uma onda R, uma onda R, outra onda R, outra onda R, outra onda R, outra onda R. Intervalos entre as ondas R. Então, E significa dizer o intervalo entre despolarizações ventriculares. O intervalo RR, vamos supor... O intervalo RR em uma pessoa com uma frequência cardíaca média de 60 batimentos por minuto, 60 batimentos por 60 segundos, 1 batimento por segundo, que corresponde a 1000 milissegundos, Nesse caso, a média desse indivíduo do intervalo RR seria de 1000 milissegundos, ok? Aqui, nós estamos vendo vários intervalos RR, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a variabilidade da frequência cardíaca, ela verifica a alteração. Vamos supor, esse aqui é 900, esse aqui seria 890, 870, 850. Percebemos que esses intervalos RR estão alterando, estão oscilando. Lembrando que a medida é em milissegundos, 900 milissegundos aqui, por exemplo. Isso corresponde aos valores de frequência cardíaca no registro do tacograma. E isso pode ser avaliado por meio de cardiofrequencímetro, quando nós utilizamos o polar. Esse aqui é o RS800 e o S810I, que nós colocamos no tórax do indivíduo. E aí existem vários estudos que já validaram a utilização do cardiofrequencímetro polar, também os módulos mais atualizados, que foram lançados em 2016, esses métodos já foram validados para analisar o intervalo RR. O cardiofrequencímetro, ele não é uma ferramenta confiável para detectar batimentos ectóricos. Ele consegue detectar artefatos. E no software que você tem acesso, no Polar Pro Trainer, você faz uma padronização de como vai ser filtrado digitalmente esses artefatos. Pode ser pelo modo moderado ou por um modo mais rigoroso ou menos rigoroso também. E também o método da variabilidade da frequência cardíaca, só para encerrar, é um método que foi também validado em animais para representar os componentes simpáticos e parasimpáticos sobre a frequência cardíaca. Estudos em animais, que eu vou mencionar as referências aqui na descrição do vídeo, estudos em animais realizaram bloqueios, por meio de bloqueios farmacológicos do sistema simpático e parasimpático, e conseguiram verificar que a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca, é um método que está associado com alterações do controle autonômico sobre a frequência cardíaca. Portanto, é um método que é reconhecido na literatura. Ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado vocês a alguma dúvida. Daí, no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, eu vou estar passando mais vídeos para vocês sobre a linha de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Unesco de Marília. Ok?